A infraestrutura é o pilar da transformação digital. As empresas estão cuidando da sua infraestrutura? Eu acho que todo mundo está bem intencionado, mas na prática o que acontece é um pouco diferente. A gente vê muito gap, muito intervalo entre a adoção de tecnologia e implementação de tecnologia, que são duas coisas diferentes. A gente vê muita empresa comprando tecnologia de primeira, mas demorando dois anos para implementar. Isso é um erro fatal, porque em dois anos o mercado de informática muda. Apareceu virtualização, apareceu nuvem, agora inteligência artificial, machine learning e as empresas vão sendo atropeladas se elas não forem ágeis. Então o que a gente está vendo é uma necessidade muito latente de acelerar o processo de adoção de tecnologia. E quais são as tecnologias que devem ser mais adotadas, pensando na transformação digital na infraestrutura? Bom, a gente acredita muito, sendo uma empresa de armazenamento, a gente acha que, de modo geral, servidores com a parte de virtualização é um problema resolvido. A gente acha que a parte de conectividade, networking, com a... Não vamos discutir, assim, o que existe fora da empresa, mas dentro da empresa é um problema resolvido. Quase todas são modernas. O que falta, o terceiro pilar, é a parte de armazenamento. As empresas, de modo geral, não têm uma estrutura de armazenamento, de storage, que é tão moderna como os outros dois pilares. Então o que a gente está vendo é um pouco de atraso nisso aí. E a gente acha que é um grande passo para as empresas, para que elas consigam estarem, assim, absolutamente modernas, resolver o problema do armazenamento. E para isso existe tecnologia. Volto no assunto da rapidez, de como adotar essa tecnologia, mas no fundo é mais uma questão de vontade. Hoje é quase simultâneo. O que lança nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem disponível no Brasil ao mesmo tempo. O que falta um pouco é aquela cultura. Vamos arriscar mais. No bom sentido, entendeu? Nada louco, mas a gente precisa criar uma consciência nas empresas de que as coisas têm que acontecer muito mais rápido. Nossa tecnologia, por exemplo, é 100% flash. E a gente fica muito espantado quando vai conversar com algum cliente que ainda fala de disco, que é uma tecnologia de quase 50 anos de idade. Existe coisa mais moderna. Vamos abraçar. Com relação ao mercado da nuvem, a virtualização, trouxe o ex-a-service. Armazenamento como serviço. Como que isso chega a pôr storage? É um pilar, é uma estratégia de go to market. O que muita gente não se dá conta é que toda conversa, seja física ou virtual, ou seja, o que se processa dentro de uma empresa ou o que está na nuvem, finalmente termina aterrissando em alguma coisa física. Existe um servidor ou vários, existe um sistema de storage ou vários. Então, para nós, como fabricante de storage, a tecnologia, na verdade, a forma como ela é implementada não importa muito, porque sempre a informação vai estar armazenada. Ela não fica flutuando, obviamente, na nuvem. Ela está guardada em formato de bits e bytes em algum meio físico. Então, para nós, como fabricante, a gente tem uma tecnologia que é atípica de armazenamento de banco de dados, sistemas de IRP, informação típica estruturada. A gente tem uma outra tecnologia para informação não estruturada, que é muito hoje, está em moda, né? A internet das coisas, a inteligência artificial, vídeos, documentos, tudo que não é estruturado. Tem uma tecnologia para isso. A gente tem outra tecnologia que integra essas duas com a nuvem pública. AWS, Azure, Google. Então, existe hoje um menu de opções para o cliente. O que precisa é, simplesmente, que o cliente defina qual é a sua estratégia e fabricantes como a gente têm a capacidade de se adaptar ao que o cliente necessita. A lei geral de proteção de dados muda o mercado para vocês? Favorece, porque para você proteger, você tem que controlar, você tem que gerenciar a informação. E a partir do momento que você tem, por exemplo, silos de informação ou tudo desorganizado, você não consegue controlar e gerenciar. Então, o fato de você precisar ter uma normativa pública definindo o que você faz, na verdade, ajuda os fabricantes, ajuda a indústria de modo geral. Sempre quando a normativa faça sentido. E, graças a Deus, tem feito sentido o que tem sido publicado, porque vai, mais ou menos, de acordo com o que está acontecendo lá fora. Existe uma grande preocupação com proteção de informação, com confidencialidade, com os direitos das pessoas. E tudo isso implica em uma renovação na maneira como as empresas organizam a informação. E ser, de novo, um fabricante de storage, a gente é beneficiado nesse processo. Quanto mais organizado e gerenciável, melhor para nós. A nossa característica é a simplicidade. Então, a gente consegue permitir essa gerência de uma forma muito simples. Porque as empresas, as pessoas não têm tempo. Quem quer ficar organizando, lendo pilhas de manual? Então, é uma característica que é fundamental hoje em dia. A simplicidade e outra é a velocidade. A simplicidade.